Oi pessoal, eu sou a Erika. Você é a Shen? Shen, ultimamente a gente vê várias lojas oferecendo parcelamentos. Então, coloca aí, em 10 vezes, em 8 vezes, em 3 vezes. Mas e se ele precisar desse dinheiro antes? E se ele precisar antecipar o recebível? Como que a gente faz? Tem como a gente fazer uma conta aqui na HP? Pois é, isso na verdade tem muitos de empreendedor, né? Você não me contou que você foi lá? Onde mesmo? Você foi lá? Ah, do esteticista. Isso, fazer o que mesmo? Limpeza de pele, como que é? Massagem. Massagem. E aí o pessoal cobrou o que? Em 3 vezes, 4 vezes, cheque predatado, sabe? Sim, você consegue fechar alguns pacotes de pele. Ah, tá certo. Então, para esses empreendedores, o que eles fazem? Provavelmente ele vai fechar um pacote e aí ele vai ter várias parcelas na frente, para receber e como eles, imagina, você vai fazer um pacote, sei lá, de limpeza de pele. E provavelmente eles vão precisar de produto e esse produto ele precisa comprar. Então, muitas vezes eles vão pegar esse dinheiro que ainda vão receber, vai até o banco, antecipa esses recebíveis e ir para pegar o recurso, hoje, de dinheiro para sair comprando esses produtos. Até como ele pagando a vista sai mais barato para ele, né? Ele consegue negociar melhor. E nesse caso, HP pode ajudar de novo. E usando uma nova função que se chama NPV, que é valor presente e líquido. E aí a gente podia dar um exemplo para mostrar como que esses empreendedores já conseguem saber quanto que ele vai receber na data de hoje. Pegando um exemplo, né? Vamos supor que um empreendedor, né? O senhor, como que chama? Esteticista! Isso, isso! E ele vai... Ela vai, por exemplo, tem um recebimento de 3 mil reais daqui a um mês. 4 mil reais daqui a dois meses e 5 mil reais, bem sucedido, né? Daqui a três meses. E ela encontrou um banco que vai descontar todos esses cheques recebíveis por 2,5 ao mês. Quanto que ela vai receber hoje? Vamos ver? Isso! Bom, você já assistiu o nosso vídeo da semana passada e sabe que o CF... Aquele vídeo, né? Se você não lembra, é aquele vídeo de parcelas não iguais que usa CF0 e CFJ. Bom, a gente sabe que o CF0 é o momento inicial. Logo, inicialmente ela não estará recebendo nada. Então, zero. Zero, G, CF0. Tudo bem? Agora ela vai receber, ela já tem previsão para receber 3 mil daqui a um mês. 3 mil, G, CFJ. Isso! E 4 mil daqui a dois meses. 4 mil, G, CFJ. Isso! E tem um monte de cheque para ser pago daqui a três meses. 5 mil. 5 mil, G, CFJ. Isso! E o banco cobra 2,5% ao mês para descontar, antecipar esses recebíveis. 2,5 e... Opa! Vamos descobrir quanto que é o valor presente líquido? Isso! NPV. É a técnica que vamos achar. F. NPV. 11.377,08. Isso significa que se você somar, por exemplo, 3 mil mais 4 mil mais 5 mil, dá 12 mil no final. Não é isso? 12 mil. Não fica errado, né? 12 mil. Isso! Mas para três meses recebendo picadinho. Isso! Agora você vai antecipar tudo de uma vez para você poder comprar matérias-primas, produtos. O banco vai antecipar para você 11.377,08. Bacana, né pessoal? Isso! Isso! Então, lembra, o mais importante, hein? Se você não lembra do CFJ, assista de novo aquele outro vídeo de parcelas não iguais. Esse vídeo é importante, quem falou do NPV, Valor Presente Líquido. O que a gente fez? O que a Erika fez aqui? É que a gente pegou todos os seus fluxos futuros e antecipamos para valor presente, descontando 2,5% ao mês. Que é a taxa que o banco está cobrando para antecipar esses recebíveis. Perfeito? E aí, você gostou? Vai usar essas técnicas para lidar com o seu negócio e gerenciar melhor o seu capital giro do seu negócio? Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, que semana que vem tem outro vídeo para você. Tchau, tchau! Tchau!